Fala galera, você está em Jorama de Review, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu venho trazendo para vocês mais um lançamento, dessa vez é o Milo de Escorpião e Ex-Metal da MST. E vamos lá, sem mais delongas, é um item muito aguardado pela galera, tá? Caixinha de sapato normal, a galera já conhece, tá bom? Porque o Milo de Escorpião e Bandai é bem carinho, né? Vou falar nele e vai ter comparativo aqui, valeu? MST vs Bandai. Eu não sei o que aconteceu, cara, o Milo de Escorpião da Bandai, depois que lançou, já ficou bem caro, muito rápido. Ó, saquinho aqui com bastante cabelo. Cara, a quantidade de extra aqui dessa peça está muito boa, vou falar melhor delas assim que eu abri o saquinho, né? Outras partes aqui, com a parte do saiote, do Milo, as coxas extras do Camus, na sua versão anime, né? Tá aqui o boneco, tá? E dessa vez com a cor certa, já vou falar sobre isso. Capinha de tecido, muito boa. O rostinhos aqui, né? Do Ike, do Milo, tudo a gente vai ver melhor assim que eu abri, tá? E tá aqui o blister com a sua armadura, tá? Show de bola. Bom, ritual padrão, vou organizar as coisas aqui, abrir esse saquinho todo pra mostrar pra vocês as peças uma por uma, tá bom? Segura aí. Tá aí, galera, voltei. Tem bastante coisa aqui, bastante acessório pra se comentar, mas antes de qualquer coisa, vamos dar um destaque pra essa pecinha aqui, tá? Ela vem nessa árvore aqui, tá? Você tem que destacar. O destaque é em ponto estratégico, não aparece a rebarba, que bom. Pra você montar, tá? Você tem que ir do menor para o maior. Menorzinho, as bolinhas são bem pequenas. O segundo já é mais compridinho, as bolinhas. O terceiro já é maiorzinho, com a última peça daqui bem mais gordinha. E a última é a maior peça de todas, né? Terminando aqui no ferrão, tá legal? É assim que você vai montar. Se você não conseguir montar, porque tá errado, tá legal? Mas é só você seguir aqui do menor para o maior. A armadura eu não encontrei detalhe nenhum, fora o joelho que tá bem maltratadinho. Esse joelho aqui não veio tão bom não, tá legal? Mas acho que só, depois que a gente montar, pode averiguar melhor. Vamos ver primeiro os acessórios do Milo. Temos aqui o cabelo para o elmo, tá? Pra você usar com elmo. A qualidade aqui não é tão boa, igual a Bandai. Temos algumas rebarbas aqui, tá legal? O cabelo sem o elmo para a exclamação de Atena. Essa parte aqui é mais levantada, porque ele vai estar meio de lado assim. Então esse aqui é pra exclamação de Atena. Além da mão fechada que tá na figa, temos mais um, dois pares de mãos. Três pares de mãos que tá aqui, né? E mais um par com a mão direita, né? Só de mão direita, mas... Essa daqui apontando, dando a agulha escalate. A minha não tá tão boa assim. A qualidade não é tão boa como o da Bandai, tá? Deixou a desejar. Ainda mais que é uma mão que realmente a galera vai usar, né? Podia estar mais caprichada. E essa aqui também não tá... Essa aqui tá pior ainda. Essa aqui não veio legal, tá mal pintado. Temos aqui a capinha de tecido, né? Que é muito boa. Né? Vemos o padrão aqui de argolinha. Essa aqui é um destaque da marca MST. Além da face ali que tá com o boneco, a gente tem outras aqui, vamos dar uma analisada. Essa aqui é o... A gente vê, é meio chão chunginho, né? Mas... É o cabelo tapa. Eu vou mostrar a vocês a face com o cabelo. Aqui, ó. Olhos fechados. E aqui o rosto para exclamação de Atena. Valeu? Ó, vemos aqui o Milo com sua face neutra. Tá? O cabelo sem o elmo. É... A gente vê aqui que a face não fica mais rechonchuda. Fica muito redonda com o cabelo. Com certo aqui. Eu achei bonito. Tá? Achei bem bonito. É... Como eu disse, já nas fotos de divulgação, é mais bonito que o da Bandai. Sua primeira versão, né? É... Ela está usando a cópia da face do Sancti Achou. Que infelizmente eu não tenho mãos. Não posso comentar se é melhor ou não. Mas pelas fotos parece ser melhor sim. A da Bandai. E aqui eu achei legal, cara. Achei bonito. A gente vê de perto aqui. É... Bom... Aqui em vídeo. Com certeza consegue passar melhor que aquelas fotos de divulgação, né? Vamos ver com ele montado. O cabelo aqui... É... Tem algumas rebarbas sim. Tá? Não é... Não tem a mesma qualidade da Bandai. Mas... É... Não está tão feio. Vemos aqui o grande acerto da MST. Que é a sua calça verde. Verde. Exatamente. O da Bandai usa o corpo todo preto. Tá legal. E no anime não é assim. É uma foto aí do... Da versão anime. Então a gente vê que é verde. E a Bandai... Não sei por que optou por preto. Tá? Aqui está na cor certa. É um grande acerto da marca. Vemos aqui o corpo EX Metal. Com... Novamente o seu joelho branco. Será que vai aparecer na montagem do milo? Vamos aí testar as articulações aqui. Estão... Bem rígidas. Nossa. Bem rígida mesmo. Muito boa. Excelente. Qualidade muito boa. Olha os pés aqui. Está com uma qualidade muito boa. Bom. Parabéns para a MST nesse... Nesse milo. Pelo menos aqui na minha figure. Veio muito boa. E agora vamos ver os extras. Que a galera está ansiosa demais para ver, cara. Que é... Esse protetor de coxa aqui. Para o Camus. Isso aqui é excelente. Isso aqui eu bato palma para a MST. Por estar mandando no milo. Porque quando o Camus foi lançado da MST. Eles tinham feito o projeto. E logo depois veio o anúncio do Camus Revival. Da Bandai. E uma das novidades do Camus Revival da Bandai. É justamente essa pecinha aqui. Né? Do protetor de coxa. Sem adorno. É para... Está mais parecido com a versão do anime. E aí a MST resolveu colocar esse extra aqui no milo. Para quem comprou o Camus. É... Já poder ter essa pecinha aqui. Não sei se futuramente o Camus vai ter essa peça. No seu restoque. Futuro restoque. Mas pelo menos aqui está indo. E isso é muito bom. Tá? Palmas para a MST. Valeu? Essa aqui eu já achei... Tá. Desnecessário. E essa peça aqui tem o intuito de... Deixar melhor o encaixe do Afrodite para o Elmo. Porém, eu achei muito bom o encaixe. O que acontece? O molde de cabelo do Afrodite MST é o molde... A cabeça toda, no geral, né? A rede toda. Foi cópia do Afrodite Sapures. E o Elmo do Afrodite Sapures é diferente do Gold. Então, parece que não teve um bom encaixe. Eu consegui encaixar de boa. Tá? Para mim estava perfeito. Não sei se teve gente que teve problema no encaixe. Então, a MST mandou esse encaixe novo aqui. Tá? Que é sem articulação. Para poder... Quem teve dificuldade aí de encaixar... Está fazendo igual o da Bandai. Tá legal? Eu não achei necessário, mas está aí. É uma opção aí. Já vem um pino extra também. Galera que não tem o pino do... Isso aqui? Isso aqui que eu achei bom. Isso aqui não achei, mas como vem para os dois, né? Porque esse pino aqui é diferente. Para poder usar com esse Elmo aqui. Quem comprou o Saga e está com aquele pino antigo. Agora usa esse daqui. Tá legal? É um outro acerto. É uma outra coisa boa desse Milo, cara. Esse Milo está cheio de extra bom. Tá bom? Agora, é isso aqui que é polêmico. Né? Isso aqui eu já não posso elogiar a MST. Por ter colocado esse extra aqui. Tá? Porque esse extra aqui era para ter vindo no Aiora de Leão. Aí houve um atraso, né? Falaram que... A desculpa foi. Esse molde de cabelo aqui foi muito difícil fazer. Não deu tempo de fazer no lançamento do Aiora de Leão. Agora, não sei se é jogada de marca. Para a galera comprar esse Milo de escorpião. Porque eu acho que, de qualquer forma, já o iam comprar. Esse Milo está bom. O da Bandai é muito caro. Que é essa novidade aqui, né? O do cabelo para o encaixe do Elmo da armadura de leão. Isso aqui a galera estava esperando demais. Ninguém tem. A Bandai não tem. Nenhuma outra marca tem. Assim, é uma atitude boa da MST fazer. Só que o problema é que ela não lançou no Aiora de Leão. O problema foi ter botado depois aqui no Milo. Tá? Mas tá bom. Enfim, tá aí. Vai colocar bastante red dessa aqui no mercado para a galera. Tá? E eu estou com o Aiora Bandai aqui já para a gente fazer o teste. Tá bom? Vou encaixar aqui na armadura. Não se preocupem. E estou aqui também com o Camus Bandai para a gente fazer a troca aqui da parte da coxa. Tá bom? Então, a gente vai fazer esses testes todos aí. Cara, eu acho que foi, meu Deus do céu, o personagem que eu mais falei antes de montar. Tá? Mas é muita coisa. Realmente é necessário. Vou deixar aqui realmente o review bem completo. Vai ser um dos reviews mais completos aqui que eu fiz no canal. Tá legal? Então, para não perder tempo, já vamos montar logo o Milo do Escorpião. Vou montar acelerado, tá? A galera já sabe como é a montagem do Milo do Escorpião aí. Então, vamos montar. Se tiver alguma coisa aí para falar, eu falo depois da montagem. Então, vamos lá. Se tiver alguma coisa aí para falar, eu falo depois da montagem do Milo do Escorpião. E aí, galera? Eu voltei. Deixa eu adiantar aqui essa capa. Ó, é impressionante como a MST consegue ter uma qualidade de montagem muito boa. Tá? Fora a pintura que está excelente, eu só encontrei detalhe mesmo no joelho. Todas as peças de metal, a única que veio com detalhe é o joelho. Tá bom? Então, vamos colocar o Milo sem o elmo primeiro, né? Até porque ele aparece bastante sem o elmo na Saga de Hades, por exemplo. Opa, caiu aqui. Ó, tá aí. Cara, ficou bonito. É, eu achava que não, mas aqui em mãos, galera. Eu estou achando bem parecido com o Milo sim. Essa face. Cara, eu gostei. Eu vi que muita gente não gostou, mas aqui em mãos, cara. Posso te dizer que está muito boa. É quilômetro de distância mais bonito que o da Bandai. E isso eu posso te afirmar com certeza. Primeira versão, tá? O da Xamu Xaxô é muito bonito. Agora vamos ver com o elmo. Você vai ter que trocar tudo aqui. Ó, bem simples. Encaixa aqui primeiro. Vamos lá. Coloca aqui depois do cabelo. E voalá. Rapaz, tive uma dificuldadezinha aqui. Trata encaixar essa partezinha aqui para baixo, né? No cabelo. Na franja ali. Para depois vir encaixar aqui. E depois encaixar aqui. Não sei nem se está tão bem encaixado aqui, não. Pronto. Acho que agora está. E galera, olha isso. Rapaz, está bonito, hein? Eu particularmente gostei muito. O joelho está aparecendo ali. Vou comentar isso melhor depois. Vou comentar mais dele depois do take de pose, tá? Vamos ver o que eu achei. Mas antes do take de pose, vamos ver as outras peças aqui montadas. Como é que fica, né? Vamos ver. Tirar tudo aqui. Óbvio que aqui vai ter diferença de tonalidade de pele, eu acho. Ou não. Vamos ver. Vamos testar isso. Cara, isso aqui é muito legal, cara. Muita gente clamou por isso. Acabei que eu nem aproximei a face do wiki direito, né? Aí, ó. É uma face bonita. Só que a minha veio com o errozinho aí da boca. Oxe. Na espera desse wiki aí veio com uma falhinha aqui na boca. Mas não está tão ruim assim. Aí a outra está perfeitinha. E ó, os fechados. Bom, está aí. E agora é o momento. Ó, aqui ficou bom, hein? Tom de pele bateu, hein? Não tanto, né? O wiki está mais escurinho. Eu acho que no Iora MST vai ficar destoando, hein? Porque o wiki é bem mais moreno, né? Agora é o momento que todos queriam ver. Pela primeira vez, vamos ter um wiki de leão com o Elmo. E... Olha aí. Como que ficou? Bom, ficou lá aquelas coisas que eu imaginava, mas está aí. É, infelizmente não tem nenhuma outra face do wiki para testar esse Elmo aqui, cara. Talvez não combine muito aqui com esse rosto que a MST fez. Tá? Não ficou tão bom assim. Mas talvez com o outro fique bem melhor. Né? Mas eu não tenho, infelizmente, outro wiki. O importante é isso aqui, cara. É esse cabelo aqui que vai servir para muita gente. Às vezes a pessoa não vai nem usar essa face, porque talvez tenha um wiki melhor, né? Um wiki V2 que é muito bom. Ou um wiki da Great Toys que é excelente também. E a galera vai usar essa partezinha aqui. Tá? Bom, feito esse teste aqui, vamos para o segundo teste. Já vamos estar trocando. Vamos dar uma olhada aqui nas cores. Se bate direitinho. Cara, igualzinho. Igualzinho. Posso dizer aqui em mãos. É a mesma cor. Isso é excelente. Tá? Vamos dar uma trocada aqui agora. Aí, ó. Para você ver o antes e depois, tá? Essa aqui é a diferença. Mas vamos ver aqui a troca de completo. Ó, tá aí, galera. Finalmente, o Camus completamente anime, cara. Isso é excelente, cara. Ficou muito bom. Nossa, ficou muito bom. E agora? Que eu quero um desse agora. Caraca, cara. Ficou muito bom isso, mano. Bom, show de bola. É... Eu não tenho o Afrodite MST aqui para poder... É... Estar fazendo o teste aqui. Mas não precisa, né? Eu acho que a galera já sabe como é que vai ficar aí. Tá bom? Bom, esse foi todos os testes. Review o mais completo possível. Tá? E daqui agora a gente vai para o Take de Pose. Valeu? Então, segura aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, eu acho demais a MST ter feito isso. A CS Models também fez, só que essa peça daqui, da MST, ela mescla mais com a Bandai. Tu vê que ficou super harmônico, combinou perfeitamente, a cor é idêntica. Então, eu acho que fica mais legal o da MST, se você for usar essa peça individual no camos da Bandai. Vem com um pino extra, que no caso era para usar no Afrodite, mas realmente eu achei que não precisa. Então, já que você não vai usar no Afrodite, usa no Saga, que tem aquele problema daquele pino. Então, é mais um item que, nossa, é excelente, 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 muito bom. Então, é muito extra, excelente, cara. Muita coisa boa para vir nesse Milo. Mas, em si, o Milo já é uma peça também muito boa. As faces, eu, com certeza, achei mais bonito que o da Bandai. Eu vou fazer o comparativo amanhã, para a gente ter um vídeo bem completo. E lá nesse vídeo, eu faço o teste da montagem do object. Porque olha o tamanho desse vídeo que ficou, cara, de tanto extra, né? Então, é mais fácil fazer um comparativo aí separado com o teste da montagem do object. Então, aguarde e amanhã vai ter, tá bom? Então, é isso aí, galera. Nota 8, é uma nota muito boa, tá? Se estivesse com a pintura boa e esse encaixe aqui, bom, estaria subindo aí para 9. Eu acho que o acabamento do cabelo, das mãos, eu acho que não vai melhorar muito de figure para figure, não, tá? Mas, eu recomendo demais. É um ótimo Milo para se ter, até porque é em conta. O Milo da Bandai é absurdo de caro, é de 800 para cima. Isso usado, tá? Usado em bons estádios, é 800 pontos. Novo, lacrado, então, nem se acha. Então, vai nele, você vai ficar feliz. Os extras são muito bons, tá bom? Recomendo demais. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você é fã de Cloth Me, está no lugar certo, continue conosco. Acompanhe esse próximo vídeo aí. Vou deixar o link da minha loja na descrição. Quem quiser pegar uma figurinha lá vai estar ajudando demais. Vejo vocês no próximo vídeo. E valeu! E valeu!